Bem-vindos! Repassando o passado, orgulhosamente apresenta Desafio do Jean Saudações ao Viverdes E olha o desafio novamente por aqui Hoje o Jean escolheu um time bem mais fácil que a maioria aqui vai saber Mesmo assim, será interessante Conseguem gabaritar? Tempo na tela! Vamos lá! Muitos já devem ter percebido que se trata de um time de 1989 Então, bora pra mini retrospectiva Notícia triste Logo no primeiro dia do ano No litoral do Rio de Janeiro O barco Batolmus naufragou e 55 pessoas perderam a vida Na economia, foi criado o Plano Verão Foram cortados mais três zeros e mil cruzados passaram a valer um cruzado novo O físico e cientista da computação britânico Tim Berners-Lee cria o Old Wide Web O famoso www presente até hoje na rede mundial de computadores Durante a partida semifinal da Taça da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest na cidade de Sheffield um tumulto na torcida fez com que o jogo fosse paralisado Devido à desorganização na entrada dos torcedores o estádio de Usgorofo ficou superlotado rapidamente então muitas pessoas foram prensadas contra as grades enquanto outras acabaram sendo pisoteadas O triste saldo 97 pessoas perderam a vida e 766 sofreram ferimentos Depois de mais de duas décadas são realizadas as primeiras eleições diretas para presidente do Brasil Fernando Collor foi eleito A McLaren Honda continuava dominante na Fórmula 1 então mais uma vez Ayrton Senna e Alan Prost disputavam o título Num acidente controverso até hoje no GP do Japão Senna, que precisava vencer, e Prost batem Senna consegue voltar e vence, mas é desclassificado Alessandro Nanini da Benetton é declarado vencedor e Prost é tricampeão E chegou a hora da solução do desafio Esse foi um dos melhores elencos que o Palmeiras montou na década de 80 Vamos lá! Dario Pereiras, zagueiro Toninhos, zagueiro Júnior, sim, é o Dorival Júnior Mas na época era conhecido apenas como Júnior Volante, Edson, lateral Veloso, goleiro E Abelardo, lateral Mauricinho, atacante Gerson Caçapa, meio campo Gaúcho, atacante Edu Manga, meio campo E Neto, meio atacante Esse time comandado pelo então jovem técnico Leão Fez uma campanha espetacular no Campeonato Paulista E permaneceu invicto praticamente o campeonato todo Porém, uma solitária derrota para o Bragantino Na fase triangular de classificação Fez o Palmeiras ser eliminado Numa flagrante injustiça dos confusos regulamentos da época Ainda faltavam quatro anos para 1993 Muito obrigado por assistirem Grande abraço e até o próximo desafio Música 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 Música